Saiu um trailer também de um filme, eu não sei se ele vai sair no cinema ou se ele vai sair só em streaming Ele tem muito cara de filme pra streaming E ele é com a... Ela que fez parte da série Scream, né, o Pânico Só que fazendo... não a série, né, a série de filmes, não é a série de televisão Ela participou, acho que foi do 5, o 5 e o 6 E aí pra esse novo ela foi demitida É, eu acho que foi isso mesmo E eu achei ela muito boa atriz E aí esse filme vai ser com ela e ele é como se fosse uma reimaginação da Bela e a Fera Porém, é nos tempos atuais, né Ela faz o papel da Bela, só que a Fera, a Fera não é meio a Fera Não é um ser real ali, que tá ali É como se fosse a consciência dela Ela começa a passar por alguns problemas e tudo mais E aí num momento de muita dificuldade Que aí, né, dá no trailer já entender algumas coisas do que ela passou Ela começa a ver a Fera na frente dela E a Fera tá todo momento com ela na casa dela ou nos lugares Mas só ela enxerga a Fera E a Fera é como se fosse o subconsciente dela conversando com ela em tempo real Parece que tem um negócio ali meio mal resolvido de paixão entre os dois Eu não sei se vai contar alguma coisa do porquê que tá ali aquela Fera De se ela existiu mesmo ou não Mas é muito bom e vai ser mais puxado por comédia Já tiveram outras tentativas de fazer a Bela e a Fera em uma coisa mais atual Tanto de filme quanto de série Eu sei que tem um filme com a Vanessa Hudgens Que eu já assisti, mas eu não lembro nada do filme Eu tenho uma memória bem ruizinha pras coisas mais antigas Mas eu lembro que não era muito bom não Mas tem uma série que aí é meio de investigação criminal E ficção científica baseada também em A Bela e a Fera Que aí é com a atriz que fez a... Louise Lane? Não, não é a Louise Lane É uma outra personagem na série Smallville É uma série bem legalzinha, eu gostava bastante Elas são acho que 4 ou 5 temporadas Não é muito longa E é bem investigação com romance, sabe? Ai gente, muito farofinha, podre Mas eu gosto dessa série E aí agora a gente vai ter esse filme aí Todo diferente também, meio pra comédia Vamos ver, fiquei bem interessado Eu gosto dessa atriz, eu não vi quem vai fazer o Papo da Fera Mas eu achei que vai ficar bem interessante O jeito que eles vão contar